Chupala, Arlando! Bora, bora! Bora, bora! Olha, bora! Bora, bora! Bora, bora! Olha, 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 bora! Bora, bora! Olha, bora! Olha, bora! Olha, bora! Olha, bora! Bora! Olha, bora! Olha, bora! Olha, bora! Certo! Olha, bora! Olha, bora! Olha, bora! 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 Certo! Bora! 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 Certo! derived! Olha o boi. Olha o boi. Olha o Thiago já virou uma vez. Agora vai em posição correta. A Carli Santo, o Dancio trabalhando, vai montando o animal, o Rojão Fede. Representando o Ara Cigane, Garavé, Raia, Minas Gerais. Na cauda do boi, já faz a volta. A Carli Santo acredita e joga nos dedos da mão. Canhote, o boi diz é que... O Edo Santo, a pista liberada. Sangra Verde, a dupla já autorizou. O Boi vai dificultando o trabalho da dupla, a dupla vai tentando consertar. Hoje estão corretos, a dupla vai do boi descendo, trabalha, vai na cauda do boi. Faz a volta e avança o nó, vai montando o animal, o Isidjan Diego. Vai para a faixa, gera, desce e joga nos dedos da Canhote e o boi diz é que no Bichai. Olha o boi. Vai para a faixa, joga nos dedos da mão direita, o boi diz é que no Bichai. Olha o boi. 200 da mão direita e o boi diz é que é lindo para roucar. Zero. Tudo pronto, agora a pista liberada para ele. Começa o show, começa o espetáculo da disputa final. Bora, bora, bora. Uma vez. E aí vem ele. Ale, Jair, o Zupaiva. Ele vai trabalhando, vem controlando agora, garoto. Vem, passou a volta sensacional. Vai com tudo agora, está na sua mão. E é para fazer valer, garoto, segura! Valeu, boi. Aí, meu DJ, tu não é bom não. É diferente dos iguais. Bora, bora. Autorizou o Renato, vê o Renan. Bora, deixa o boi passar. Vem buscar para correr, uma chance. Se for no boi, fica na posição normal aí. Opa, já vai para o retornador. Vinha, bora, o Renan. Calo Rodrigues e o Carlão que vem. Aí vem ele. É Caloaru que vem na pista deste momento, autorizou o Carlão. Bora, bora. É o Milani que vem agora. Ele vai trabalhando, vem controlando. Vem aí, Carlos Rodrigues. Vem, na puta do protetor, passou a volta sensacional. Vai com tudo, Carlão. Está com você para fazer valer, garoto. Valeu, boi. Tudo pronto agora, a pista livre para ele. E aí vem Renan Tobias. Bora lá para passar uma vez. O campeão brasileiro que vem na pista, Renan. Ele vai trabalhando, vem controlando, Renan. Vem, passou a volta sensacional. Renan Tobias, vai com tudo agora para fazer valer, garoto. Valeu, boi. Zé Barreto, Zé Barreto, levando. Tudo certo agora, tudo certo. Zé Barreto, Neto. Ele vai trabalhando, controla agora. Zé Barreto, vem aí. Passou a volta, vai com tudo agora. Zé Barreto para fazer valer. Valeu, boi. Valeu, quero botar o Rochão Fred, é com você, prefeito. Aí é Carlinhos Santos, que vem na pista nesse momento. Vem no Rochão Fred agora. Ele vem se apresentando, Carlinhos. Vai controlando o Carlinhos Santos. Bora, bora. Vitor. Easy, Jack, Diego e Jara Guerra. Bora, bora, bora. Ele se apresenta, Jara que vem na pista. Jara que vem. Dá tudo certo aí, vem ele. Ele vai trabalhando, eu vou encontrando agora, Jara. Passou a volta sensacional, Jara Guerra. Vem com tudo agora. Easy, Jack, Diego. Quem é para fazer valer? Valeu, boi. Grupo Alizeu e Arena Gravata. Dá tudo certo. Bora, bora. Celso Júnior aqui, vem lá. Ele vem tirado pelo seu pai, o grande Celso Hitora. Aí vem eles. Vai na ponta do Brunetor. Passou a volta sensacional. Dá o Vê com tudo agora, Celso Júnior. E é para fazer valer, garoto. Valeu, boi. Prepara para vir em seguida. O Certo agora já autorizou. E aí vem ele. Vem, Celso Júnior. Ele vai trabalhando, eu vou lá do seu pai, o exa-campeão brasileiro. Agora ele vai diminuindo a velocidade e vai ficando para trás. Vitor. Então vem aí. Tá tudo pronto agora, Leozinho já autorizou. Aqui o chão não para, o chão não para, o chão não para. E aí vem ele. Leozinho, vem lá. Vitor. 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 E aí vem ele agora. Outrorizou, deixa aí o seu pai, velho. E aí vem ele. E aí vem ele. E aí, velho, deixa aí o seu. E o boi vai rompendo, vai dificultando. O boi vai rompendo, vai dificultando. Vai no boi rompendo. Mas ele vai se aproximando. Ele vai tentando o Thiago. Tenta. Insiste, Thiago Jappi. Claro. É a cidade do Ronda de Jack. Alô, zero e matar. Aí vem ele. Autorizou, Carlos Rodrigues. Se o Carlão vem para cá, Carlão. Vem para cá, Carlão. Ele vai trabalhando, vem controlando o passo a volta, Carlão. Vem com tudo agora, tá com você. O boi vai ficando para trás. Zero. Final. Autorizou. Bora, bora. Olha, girou uma vez. Trás de boi, trás de boi. Aí vem ele. Renan, Renan Tobias. Ele vai trabalhando, vai controlando o Renan Tobias. É o Ceará que vem com tudo agora. Passa a volta, vem com você. É para fazer valer, garoto. Segura. Zero. Está tudo certo. Zé Barreto Neto. Olha ele aí. Bora, bora. Alô, garuaru. Olha ele aí. Zé Barreto Neto. Vem para cá, Zé Barreto. Ele vai trabalhando, vai controlando o passo a volta, Zé Barreto. Isso, garoto. Vai com você. Agora é para fazer valer. Zero. Ele vem da pista. CS Rancher que vem da pista desse momento. Autorizou. Ele vai trabalhando o Carlinhos. Olha o Carlinhos Santos. Olha o Carlinhos. Vem com tudo agora, garoto. Vem com você. Está na sua mão. Vai com tudo. Agora é para fazer valer. Segura. Valeu, boi. Celso Vitório Júnior que vem. Aí vem ele. Autorizou trabalhando, vai controlando o Celso Vitório. Vem, vem. Passa a volta, Celso Júnior. Vem com tudo. Agora está com você para fazer valer. Segura, Celso Júnior. Zero. Vem, vem. Celso Júnior. Vem, Celso Vitório. Alô, Marcelo. Alô, Gustavo Sarmento. Aí vem ele, Celso Júnior. Na ponta do protetor, passou a volta, vai com tudo. Agora, garoto, está na sua mão. Solta a potência para fazer valer. Zero. Autorizou. Renan Tobias. Vai lá, cara. Bora, bora, bora. Uma vez. Está de boa, está de boa aqui. Esse momento agora, Renan. Aí vem Renan. Tobias vai pegando a contramão. Redor. Redor. Vem para cá. Autorizou. Ele vai trabalhando, vem controlando. Vem aí. Vem aí, tá no de Paula. Passa a volta, vai com tudo. Agora, garoto, vem na sua mão. Está com você. Agora, é para fazer valer. Segura. Valeu, boi. Se apresenta agora. Ele tem o compromisso de fazer valer o boi para empatar. Vem com tudo. Agora, Renan. Vai lá, carinho. Vai lá, carinho. Carinho e santo, ídolo de Paula já fizeram valer o boi. Bora, bora, bora. Vambora, 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 vambora para cá. Chega para cá, chega para cá. Vambora. Ali o boi. Ali o boi. Ali o boi. E aí vem ele. E aí vem o Renan. Para fechar a rodada, passou a volta, Renan Tobias. Vai com tudo, Renan. Ali o boi parando, ficando para trás. Ali o boi rompendo. Ali o boi rompendo. Ali o boi dificultando. Redor. Pois não. Pois olhado e soltado para a pista. Nesse momento, outros, o Renan Tobias. Bora, bora, bora. Vai de boa aí, carinho. Vamos buscar, vamos buscar a carinho. Vamos buscar a carinho. Aí vem ele. Vai controlando o Renan. Vem. Dá para o protetor, passou a volta sensacional, Renan Tobias. Vai com tudo agora o garoto. Segura. Zero. Eles que fizeram bonito no show de boiado e chegaram nessa grande final. Vem para cá. Do campeonato do Porto da Vaquejada. DJ Borda. Brasil. Arena, Gravatar. Primeira vaquejada da Arena Vem fechando com chave de ouro Nesta noite, nesse domingão de Dia dos Pais Com grandes feras que se enfrentaram aqui no campeonato Portal Vaquejada E nós queremos aproveitar e ser o momento Para agradecer, fazer um agradecimento todo especial ao grande Zé Alberto Da Arena Gravatar Aras Arena Gravatar, um dos maiores criatórios Do cavalo Mangalarga do Brasil E aí o Carlinhos Santos e o Ítalo Vem chegando, parabéns Parabéns, Ítalo Parabéns, Leozan Carlinhos Santos Parabéns, Pai A Arena Gravatar, parabéns Parabéns a você também, Sassabela, torcida Sassabela, mexendo nessa troca Mas aí, chegou agora o Carlinhos Momento Tem que, decisivo Mas que hoje, tudo certo aí Como a gente conversava E na sexta-feira a gente se encontrou aqui E aí, Carlinhos, como é que tá? E aí, tanta luta Correu, já classificou E na disputa Que foda a vontade de Deus Será E concedeu esse momento especial no Dia dos Pais De chegar nessa grande final Nessa grande grande campeão Parabéns, Carlinhos Só agradecer a Deus, né? Mais uma oportunidade Ficar aqui Mais uma raquejada Portal, Parque Bonhelore Primeira raquejada Da Arena aí E sendo Dividindo o prêmio Com o Ítalo Primeira Classificação do profissional Assim Só agradecer a Deus Por uma oportunidade E um momento de gratidão É Agradecer a Tiago Que O negócio Machucou Como você sabe E não pode estar aqui Ele bateu pra mim na classificação Quero agradecer a ele também Dedicar esse título a ele Acho que Se ele estiver assistindo Ele está torcendo por a gente Ele é muito importante Nesse título também Tiago Obrigado, meu amigo Obrigado por ter me ajudado E a gente chegar aqui na final Ítalo Obrigado, meu amigo também Que Teve dividido com você Aquilo muito bom Admito demais Leozinho E agradecer a todos aí De Parque Bonhelore Por a organização da corrida Da Arena Futa Rosal Enfim A todos O grupo todo aí Da Arena Prefeito Obrigado, meu amigo É um momento de gratidão E Fico mais feliz ainda Dia dos pais, né A gente Chegando aqui na final Uma alegria imensa A gente não sabe nem Tanto De agradecer a Deus Por esse dia Que é dedicar esse título também A todos os pais Que estão assistindo a gente A todos que estão torcendo por a gente A meus filhos que estão em casa Que não estou com eles Que não estou com eles de manhã Porque eu tive que ficar Para disputar Mas Eu vou espirrar Esse troféu É para vocês Daqui a pouco o papai está em casa Com vocês É isso aí, prefeito Agradecer a Deus Agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida É agradecer a todos A organização Mais uma vez E a você Está de parabéns Com o show Mais uma vez Obrigado, prefeito Valeu, Carlinhos Vitor Vitor longe, né rapaz Está aqui nessa rodada E aí Vem pontuando Escutava ali Vocês meninos dizer Já vamos somando Mais um pontinho aí No campeonato E devagarzinho A gente vai chegando Devagarzinho Quem sabe na final Nós não estamos lá Levantando o título De campeão brasileiro Mas é assim O espírito de equipe É que faz A torcida Crescer E que Leva A um atleta A ser um grande campeão E você Com seu esforço Vindo de tão longe Das Minas Gerais E está brilhando aqui No nosso Nordeste Para nós É uma satisfação Alegria imensa Receber você aqui E Trazer Esse título Para que você Possa Colecionar mais um De tantos Que você já ganhou Ao longo da sua carreira Parabéns, Ítalo Obrigado Por ter que tirar as palavras Primeiramente Boa noite A toda Quero agradecer A Deus Por tudo Quero agradecer A meu parceiro aqui Leozinho Muito obrigado Por tudo Meu querrecizinho aqui Que é A Iago Carlinho Tiago Ao velho Gato Boy Esse prêmio aqui Eu vou Dedicar hoje A meu pai Hoje é dia dos pais Tanto tempo Que eu estou longe dele Pai Eu te amo Esse prêmio aqui É do senhor Quero agradecer Também A toda a equipe Do Ares LF A Leandro Galerinho Todos lá Que fazem parte Da equipe Parabenizar Leandro Também Feliz dia dos pais E A Marcajada Arena Está de parabéns Parabenizar tudo aí Todos que trabalham aí É isso aí Muito obrigado E graças a Deus Deu certo Isso fala Arlando